A CIDADE NO BRASIL Tudo? Pensei que era ETERNIA! Não! ETERNIA é coisa do passado! Eu sou fã... Eu sou Rimei Frankstein! Ei, bichinho feio meu! O que é isso? E o que vocês estão fazendo aqui na Terra? A nossa nave quebrou e estamos sentindo muito frio aqui na Terra! O que é isso? Isso chama-se televisão! Uma máquina de fazer loucos! Lobo? Loucos! Louco? Ah, eu não quero que a gente fique nisso não! Não mexa! O que que é? Eu tenho um filho que mexeu nisso e ficou doido! Ah, se roxou! Ah, nem falo o nome dele! O seu nome, por favor! Meu nome é... Cialcesco! Ah, muito prazer! Muito prazer! Já nos vamos! Vamos embora! Temos que conseguir uma nova nova! Vamos procurar uma nova nova! Vamos em paz! Tchau! 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 E aí